E quem entra aqui comigo é a Eliana Tranquezzi, a toda poderosa da Daslu, tudo bem? Tudo bem, nem tão poderosa assim, né? É uma responsabilidade. Conta pra gente como é que é administrar aquele império de moda. É muito gostoso, porque a gente tem muito sucesso no Brasil inteirinho, então é uma realização muito grande pra gente. Eliana, há um tempo eu me pergunto, porque eu sei que existe a marca Daslu, mas tem todas as grifes internacionais, que foi o que fez o grande bunda Daslu. Como administrar com esse dólar que explodiu nos últimos anos? Aí o mercado se retrai um pouquinho pras marcas importadas, mas como a gente tem outra metaparte toda que é da nacional, a loja vai se mantendo bem. Bom, a gente tá aqui em pleno lançamento de verão 2005, quando é que a Daslu começa a trazer já o verão de 2005? Esse verão da Europa já tá na loja, já chegou a partir de maio. E a gente, depois do nosso verão feito no Brasil, chega a partir de agosto. Em São Paulo Fashion Week tem algumas marcas que estão lá contigo, não tem? Tem, a Iodice, por exemplo, que a gente vai ver agora, ela tem uma representação boa lá na Daslu. Bom, você que tá nesse momento de moda brasileira, como é que tu vê o São Paulo Fashion Week aí, colaborando com isso tudo, Eliana? Eu acho maravilhoso, porque todas as cidades importantes têm o Fashion Week e São Paulo não tinha com tanta importância. E a moda no Brasil é muito importante, né? E a tua revista, fala um pouquinho, que é linda aquela revista. É uma delícia fazer a revista, é muito gostoso, a gente tem um prazer enorme de fazer os editoriais. E agora nós estamos até hoje, eu passei o dia inteiro fazendo o editorial que nós vamos apresentar agora em agosto. Algum projeto ainda pra acontecer que tu esperas na tua vida, Eliana? Não, a mudança da loja, né? Pro projeto novo. Ah, é? Olha aí. A loja muda em maio de 2005. E aí o que acontece na loja? Nós vamos pra um outro local e a gente vai estar mais bem estruturado. Já tem o seu endereço, Eliana? Já, é na Juscelino, esquina com a Marginal. Olha aí, vamos aguardar a nova Daslu então. Obrigado, Eliana. Obrigada a você.